Mas que inferno! Caos e desespero, mais um dia comum. Essa financial bill é um absurdo! Estão querendo nos taxar em tudo com desculpa de pagar dívida externa! Rapaz, onde é que eu já vi esse filme antes, hein? Quem mandou fazer negócios com China? Uau, 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 uau! Ah, vai começar. Fica na sua, Russia! Ninguém te chamou, ok? Eu sei que o título do vídeo tem seu nome, mas... Mas pensando bem, eu estou devendo mais de 6 bilhões de dólares. Para a China, ela me emprestou esse dinheiro para construir ferrovia de bitola padrão. Hum, bitola... Eu avisei, Debt Trap, armadilha de dívidas. Você vai ficar endividado para se tornar um refém de China. Eu perdoei dívida de 17 países africanos e você ainda insiste nisso. Ok, então por que não perdoa dívida de Quênia? Por que você não perdoa dívida de Quênia? Ah, que dívida! Nice try! A dívida externa de Quênia é de 40 bilhões de dólares. Pelo menos um quarto disso é do Banco Mundial e do FMI. E o que tem a ver com Banco Mundial e FMI? Oh, that's right. Oh, meu Deus, está vendo só armadilha de dívidas, armadilha de dí... Será que eu consigo mais alguns empréstimos? O quê? Você tá maluco? O quê? O único jeito de pagar a dívida é pagando com mais empréstimos. Mas que porcaria de lógica é essa? Tudo em nome da influência, não é mesmo, americanzino? What can I say? Eu amo ver minha influência mundo afora. Não culpe o jogador, culpe o jogo. Então não vai se incomodar se minha influência começar a crescer em África. O quê? Vai dar uma de China agora? Eu admito, China tem ótima estratégia comercial pra manter sua influência em África de maneira pacífica e gradual. Mas manter assim é uma esbarra pesada. Cooperação militar, armas e treinamentos da Rússia. Tudo isso para espantar o S.D. daqui. Haha, esse é o trio para roda dura. São pelo menos 20 países africanos, todos se aproximando de mim. Você não pode fazer isso ou it's not fair, eu cheguei primeiro. Não culpe o jogador, culpe o jogo. Eu construí essa influência, brick by brick. E é o bricks que tá derrubando esses bricks. Iremos desmoronar tudo e das suas ruínas construir um novo mundo. Uh, que poético. Minha influência só crescerá. Eu farei você acordar todos os dias e lembrar quem eu sou. Gol. E com esse poder eu também irei... Que porcaria foi essa? Gol? Gol? Que que é isso? Tá vocalizando tua própria engolida? Oh, uh... What? Oh, tem esquecido o que eu tava falando? Ah, gol? Ok, ok. Eu tô com uma dorzinha na garganta. Seu engolir dói. Acha que é fácil ficar falando assim o dia inteiro? Cof, cof. Você quis dizer, cof, cof? Oh, my God. Are you serious right now? Acaba logo com esse assunto. O vídeo está quase acabando. Yo! Ahem. Como eu ia dizendo. Ok, ok, yeah, ok, aham, ok, right, right, ok, yeah, muito engraçadinho. Idiota, não é? É assim que você faz. Ok, ok. You know what? Fuck you. Estados Unidos. Nossa, parece a voz do Arthur Morgan, agora que eu percebi. God damn it, Dutch. I broke the goddamn real. Hehehehe.